Fala meus amigos, tudo certo? Então o Internacional enfrenta o Corinthians no sábado e o Inter tem algumas complicações para esse jogo por exemplo, um dos principais jogadores que é o Borré, o principal artilheiro nos últimos meses do Internacional é desfalque ele já foi desfalque contra o Vitória por uma lesão e é desfalque também contra o Corinthians o volante Fernando levou o terceiro amarelo e também é desfalque uma outra complicação para os colorados que só pensam no Grenal que é a rodada posterior ao jogo do Corinthians tem o Bruno Gomes que está pendurado o Inter tem um problema crucial no sistema defensivo porque o Inter vendeu o Igor Gomes nos últimos dias o Internacional perdeu o mercado para o restante da temporada e o uruguaio Rogel Agostinho também é desfalque e com isso o Cleiton Sampaio recém-chegado que teve sua estreia contra o Vitória e não foi bem deve formar a dupla de zaga com o Vitão que preocupa o Vitão preocupa porque ele fez só trabalho de carga no último treinamento porque ele sentiu uma lesão muscular na verdade não foi uma lesão foi um desgaste muscular no jogo contra o Vitória mas a tendência é que sim o Vitão deva ir a jogo o Inter deve ir enfrentar o Corinthians com a seguinte escalação Roche no gol Bruno Gomes na lateral direita a dupla de zaga com Cleiton Sampaio e Vitão e o Bernabéi na lateral esquerda com a ausência do Fernando Rômulo deve ser o primeiro volante Thiago Maia ao lado do Rômulo mais à frente mais à frente Alain Patrick Wesley e Gabriel Carvalho e no comando de ataque Ener Valencia esse deve ser o time do Internacional para encarar o Corinthians treinaram sem bola apenas reforço de carga o Tabata que está voltando de lesão o Vitão por esse incômodo muscular esse desgaste muscular e o Roche então o Anthony foi o goleiro que participou mas o Roche deve deve retomar já na sequência a posição e ser o goleiro titular sim contra o Corinthians então esse é o time que eu passei que deve enfrentar o Corinthians o Internacional está muito focado no Clássico Grenal muito focado no Clássico Grenal tanto que o Borré vai retornar dessa lesão que ele também não irá para a data FIFA no Grenal o Roche já disse na última entrevista coletiva o Roche disse que o Borré volta para o Grenal o Fernando levou o terceiro amarelo contra o Vitória e também retorna para o Grenal então o Inter tem essas complicações no jogo contra o Corinthians o Bruno Gomes segue mantido na lateral direita ele até conversou com o empresário dele o André Cury e o Bruno Gomes será mantido como lateral direita o próprio jogador tem a preferência agora de atuar como lateral então ele já está bem à frente dos recém-contratados o Brian Aguirre e o Nathan Santos esse jogador do Santos que estava em Portugal então o Bruno Gomes deve ser mantido como lateral direito e o Internacional é importante vencer o Corinthians porque o Inter pode ingressar no G6 ele pode ingressar no G6 com uma vitória e chegar cada vez mais próximo do G4 mas a gente não pode fugir muito que a cabeça da torcida colorada e também dos jogadores estão focados no Grenal até dar um receio daqui a pouco do Bruno Gomes que é marcador lateral marcador ele chegar um pouco mais não tão forte afrouxar um pouco o pé como se diz porque daqui a pouco ele pode ser que tenha medo de jogo de levar o terceiro amarelo e desfalcar o Internacional no Clássico espero que não se tiver que tomar o terceiro amarelo que tome porque esse jogo contra o Corinthians ele é muito importante mas essas são as informações do Internacional e aí